Eu queria que a gente começasse esse papo falando especificamente do principal motivo de você estar aqui meu velho, que é uma espécie de sessão de descarrego, uma espécie de choro cubaca, porque Elias, desde daquele seu gol, que foi em 2008, há 15 anos o Bahia não consegue vencer o Corinthians como mandante em São Paulo, do bem que agora vai ser na Arena Corinthians, mas enfim, um jogo fora de casa, um contexto muito parecido com o que o Bahia vai encontrar hoje, aliás, o contexto de vocês era até de mais dificuldade, porque o time do Corinthians era muito melhor, apesar de ser um time de série B, um time que ainda não tinha perdido em casa, super embalado, com investimentos muito diferenciados do restante dos times que competiam naquele certame. E mesmo assim, meu irmão, o Bahia foi lá e brocou com um gol improvável seu, acho que um dos gols mais bonitos da sua carreira, pelo menos foi o gol mais bonito seu que eu vi dos muitos gols que você fez. Quero que hoje você relembre esta vitória há 15 anos atrás e que você dê dicas para Rogério Senna e seus comandados. Qual o caminho, Elias, para vencer o Corinthians em São Paulo? E a gente precisa tanto, meu irmão, mas tanto dessa vitória que você nem imagina. E o maior especialista em vencer o Corinthians com a camisa do Bahia é você. Acho que você tocou num ponto muito importante, assim, aquele ano de 2008 a gente tinha um time muito inferior tecnicamente do que tem hoje o Bahia e o time do Corinthians era um time muito acima do que o time do Corinthians hoje pela situação. O time do Corinthians era uma excelente equipe, não tinha perdido dentro de casa, estava atropelando todo mundo. E eu lembro que para o jogo ainda, Darina, a gente foi com cinco desfalques na época. Putz! Que foi suspensão, contusão. A gente foi com o time todo remendado para aquele jogo. Ninguém acreditava que a gente chegaria lá em São Paulo e vencesse o Corinthians naquela situação que estava se encontrando o campeonato. Mas acho que nós, jogadores, acreditamos naquilo. Porque, cara, a gente tinha um treinador também que passava positividade, passava raça, que era o Arthurzinho, um cara que ajudou a gente muito naquele ano. E eu acho que isso é importante nesses momentos decisivos, né? Agora você tem o Rogério aí, que é um cara super experiente também. E pela diversidade que a gente encontrou, a gente acho que botou a alma mesmo, o coração na ponta da chuteira. Porque o Bahia tem uma torcida muito fanática, né, cara? E precisa ser representada muito bem, né? E a gente viu isso e chegamos lá e a gente fez um excelente do jogo, conseguiu aquele triunfo tão importante, né? Então, assim, é um jogo memorável que tem 15 anos e hoje eu lembro sempre, todo mundo que me encontra, né? Torcedor do Bahia aqui em Goiânia me encontra, eu falo daquele gol até hoje. E foi um dia histórico, marcante. E eu acho que o principal de tudo é o que eu falei, né? Botar a alma, botar a alma na ponta da chuteira aí, correr e lutar. Aquele jogo não foi fácil, a gente venceu, né? Eu fiz o gol, acho que aos 9 minutos do primeiro tempo. E depois a gente tomou um sufoco muito grande ao longo da partida. Bola na trave. Darcy, né? Darcy fazendo defesa. Goleiro. Mas eu acho que o importante nesse momento, né, não é o você jogar bem, é os três pontos, cara. Você tem que vencer. Dependente de como você jogue, você tem que vencer. E é isso que eu tô torcendo pra esse próximo jogo aí. Agora, Elias, 15 anos já se passaram. Revele a verdade, irmão. Você está entre amigos tricolores. O povo aqui tá enchendo as mensagens do chat de carinho, de gratidão por você, felizes de te ver bem. Então, velho, você não tem o direito de mentir pra esse povo e muito menos pra mim, que sou seu amigo há mais de 20 anos, porra. Tá certo? Então, diga a verdade. A verdade nada mais que a verdade, Luiz Celia. É isso aí. Pode esbugalhar o olho que eu só quero a verdade. Meu irmão, aquele gol foi cagado, não foi, velho? Fala a verdade. Você não queria fazer a porra do gol. Fala, estamos entre tricolores e amigos, a hora de revelar a verdade agora. Ô, Darino, é até engraçado isso, cara. Muita gente fala isso, foi sem querer. O que que acontece, Darino? Eu sempre fui um batedor de falta, batedor de escanteio, e aquela falta foi uma falta lateral. Então, o que que é o pensamento ali na hora que você vai cobrar aquela falta? Pô, eu vou jogar ela em direção ao gol, porque alguém desvia pro gol ou ninguém desvia e ela entra direto como foi. Então, foi isso que aconteceu. Eu falei, eu vou bater aquela falta em direção ao gol. E eu acabei que peguei muito bem na bola, né? E o Felipe, na época, que até aquele gol ali, cara, é um gol muito especial, porque o Felipe falou tanta bobeira naquela semana, né? Além daquele jogo que o Felipe foi ídolo aí do vice, né? Rapaz, eu peguei tanta raiva. E tem uma história engraçada, tem uma história engraçada que ele falou tanta coisa ao longo da semana, né, cara? E a gente, naquela situação, todo mundo achando que a gente tomou uma goleada, a gente criou um clima tão, assim, tenso naquele jogo que quando escolheram o campo ali, né, na hora que sorteou o campo, e aí o árbitro mandou a gente trocar de campo. A gente tava posicionando o campo, aí tirou lá o... Acho que eles ganharam a bola, não sei o que foi. E aí, na hora que nós fomos trocar de campo, o Felipe veio em minha direção pra me cumprimentar. Cara, eu nem olhei na cara dele de tanta raiva que eu tava. Eu nem olhei pra cara dele, eu tava tão concentrado no jogo. Eu só pensava que eu tinha que fazer gol, porque ele falou muita besteira. Eu acho que você e muitos torcedores devem lembrar disso. E aí, depois, eu fiz aquele gol de falta, acabou o jogo. Aí eu encontrei ele depois do jogo, aí ele veio falar comigo. Aí eu falei, eu falei, pô, obrigado por você ter falado tanta coisa antes do jogo, porque, olha, deu tanta força pra nós, e ele deu risada, cara. É muito difícil você falar, eu vou botar a bola lá no ângulo, lá, do jeito que foi. É muito difícil, cara. É estilo aquele gol do Ronaldinho Gaúcho. Agora se apelou. Se comparou com o Ronaldinho Gaúcho, aí a torcida do Bahia vai à loucura! A torcida do Bahia vai à loucura! Esse sabe fazer o marketing. Ô Elias, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, deixa eu relembrar aqui, velho, pra vocês verem o nível de dificuldade, viu? Olha a escalação do Bahia nesse jogo. Darcy, que jogou demais. Marconi, jogou de lateral direito, que era volante. Padovani, não, pode deixar ele lá, eu só vou ler aqui. Padovani e Rogério, que jogava de volante, jogava de zagueiro também. O Bahia jogou com três zagueiros, na verdade, né? Marconi, Padovani e Rogério. Aí, Fábio, uma ala, depois Diogo. Luciano, Ferreira, Rafael, depois Douglas. Elias e Adilson, que eu nem lembro. Galvão e o técnico de Quartuzinho. Aquele dia foram 33 mil pessoas. Na verdade, 37 mil pessoas no público total. Renda de 600 mil reais. Tava cheio pra cair em bíblia. Elias, pra encerrar aqui, eu queria te dizer o seguinte, velho. Esse jogo, velho, é um jogo, assim, muito importante na história recente do Bahia. Porque era o primeiro ano do Bahia na Série B, depois de passar dois anos na Série C. Que foram anos muito difíceis. Aquela década foi uma década em que a autoestima do torcedor do Bahia foi muito judiada, foi muito maltratada. O torcedor do Bahia sofreu muito, sabe? E são poucos motivos que o torcedor tem pra revisitar aqueles tempos, né? E um dos grandes motivos é justamente aquela partida. Se você pensar, né, velho, depois de dois anos de terceira divisão, comendo pão que o diabo amassou. Um ano que, frustrado, que era pro Bahia subir, o Bahia não subiu. Ele teve que jogar o segundo ano e foi todo aquele sofrimento. Gol contra o Feste no último minuto, né? Aí a gente tava numa Série B, assim, na condição de quadruvante, sabe? A torcida do Bahia tinha consciência que a gente não tinha time pra subir. E, enfim, tomando pancada, lutando pela sobrevivência, todas as questões políticas e tudo mais. Aí a gente vai encarar o Corinthians com um time, né, que não é um primor de qualidade, como a gente acabou de mostrar aqui pros torcedores. E a gente, velho, o Felipe Sacanihan, do Corinthians, assim, no auge, né, daquela Série B, o Corinthians passou o trator em todo mundo. Então, assim, a gente, torcedor do Bahia, não tava com muita esperança, não. A gente tava, na verdade, encarando aquele jogo, eu lembro bem desse clima, com muito receio, né, de tomar mais uma trauletada. E tem um aspecto curioso, Elias, desse jogo, né? Eu acho que é por conta de todos esses elementos que esse jogo tá muito vivo na memória do torcedor do Tricolor e por isso que você recebe o carinho e a referência desse jogo até hoje. Esse jogo passou na televisão. Era uma coisa raríssima naquela época passar um jogo de Série B na TV Bahia, na TV Globo, na TV aberta. Aquele jogo passou para todo o Brasil, para a Bahia, para São Paulo. Foi um jogo no sábado à tarde, na ração de Kleber Machado. Nunca vou esquecer. Então, assim, a Bahia inteira parou na frente da televisão porque, assim, a gente tava meio desconfiado. Mas, pô, passando na televisão, vamos assistir esse negócio, né? E aí, velho, logo no comecinho, você faz o gol. Bicho, eu lembro que eu saí. Eu tava me arrepio, eu lembro desse jogo. Eu tava na sala de minha casa, eu saí desesperado, gritando, batendo a mão no peito com a mesa do Bahia. Chupa, rebanho de pé, que não sei o que, bora baia a minha porra. Mas eu pensava assim, né, velho, velho? Eu tenho que extravasar a minha alegria toda aqui agora porque depois o Corinthians vai passar o trator. Mas, velho, aí, pô, o jogo foi indo, esses contornos de sofrimento, o Bahia segurando o resultado e tal e pepe. Velho, quando acabou, velho, porra. Eu chorei nesse jogo. Sabe? Porque era uma espécie, assim, de reconexão com o que o Bahia é de verdade. Sabe? A essência do Bahia é essa. É não se curvar, é não baixar a cabeça. É mesmo com o time inferior, se impor, nunca desistir da vitória, jogar com alma. Jogar com alma, sabe? Respeitando o adversário, mas não se menosprezando. Então, aquele jogo foi um suco de Bahia. Pelo poder de superação de vocês, vocês representaram a gente demais, velho. É um jogo eterno, é um jogo pra sempre. É um jogo que traz muitas recordações positivas. Que bom, velho, que você tá aqui pra emanar mais energias positivas ainda pra que o Bahia consiga quebrar esse jejum de 15 anos sem ganhar lá, né? Porque, pelo amor de Deus, se esse time aqui, que a gente acabou de ler, conseguiu ganhar do Corinthians com 37 mil pessoas no Pacá e em Bives, pô, por que o time atual não pode? Então, mirem-se nesse exemplo e ganhem essa zorra! Que eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like esse. Bora, Tarinho! E só o dedo do like aí!